Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor, só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti E eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém Oh, eu te dei os meus fracassos E as vitórias te darei também Oh, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a ti Diz que armado sou, sem que eu me sinta assim E diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E eu não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim E eu creio sim